Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô com o HB20 aqui. O que acontece, né? Que é meio que é normal ele acontecer isso, dar problema no sensor de nível. O cliente já encheu o tanque algumas vezes e mesmo assim, ó, ele continua... Deixa eu ligar ele. Mesmo assim ele continua vazio, ó lá. Já encheu o tanque, viajou, ele continua vazio, né? Então, é problema no sensor de nível, galera. Esse carro tem 113 mil praticamente, olha lá. Então eu vou desmontar ali, vamos fazer a troca, vamos colocar uma peça DS, top de linha e eu já mostro pra vocês. Vou posicionar o carro ali. Tá aqui separado já do HB20, vou dar uma limpada em cima onde ele tá sujo, ó. Tá aqui o sensor de nível, é um sensor de nível ainda original. Vai entrar um DS, né? Vai colocar um DS aqui, show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, galera, da DS, tá vendo? Marquinha top pra sensor de nível. Vamos colocar aí, eu já mostro pra vocês. Galera, sensor instalado da DS, olha lá, de boa. Agora eu vou fazer os ajustes nele lá, as adaptações. Vamos ver se tá tudo certinho lá e eu mostro pra vocês aí, vamos lá. Coloquei aqui pra fazer o teste aqui, ó. Ele tá com o tanque cheio, coloquei esse aqui pra não voar nenhum tipo de gasolina que tem aí. Liga a chave aí. Olha lá, galera, tanque cheio agora, né? Desliga a chave. Vou colocar mais ou menos a metade do tanque aqui. É, mais ou menos por aí. Vai. Desliga a chave. Um pouco menos. É um pouco menos da metade, olha lá. Tá vendo? Agora, desliga aí. Vou pôr ele bem pra baixo. Liga. Um ponto. Olha lá, galera. Certinho, ó. É isso aí. Eu vou montar ele aqui e já mostro pra vocês aqui. Vamos lá. Ó, galera. Seguinte. HB20, ó. Tô mexendo, tá? É... Vamos ver agora. Ele tem pouco combustível, galera. Dois palitinhos. Dois palitinhos. Só dava reserva. Vamos ligar. Pegou. Deixa eu tirar o flash. Pegou de boa. Já saiu da reserva, né? Isso aí. Isso aí, doutores. Top, né? Lembrando que você tem que usar um sensor de nível bom, tá? DS é top, galera. Um ano de garantia, tá? Qualidade. Beleza? É isso aí. Dica rápida mesmo pra vocês aí. Troca de sensor de nível. A marca que a gente usa aqui. A borda do HB20 aqui. Fazendo os testes de rodagem nele, né? Olha lá. Falei pra vocês, né? Quase 113 mil. A gasolina tá funcionando agora. É ruim, né, galera? Você andar com um marcador de combustível sem pegar, né, meu? Ficar naquela incerteza, né? De acabar e tal. Ficou legal. Ficou bacana. Galera, eu recomendo demais o HB20, tá? 1.6. 16 vales. Esse daqui é aquele motor 1.6, 4 cilindros. Cara, excepcional. Zero problema de motor. Zero, tá? Carro muito bom. Muito confiável. Os 3 cilindros também é legal, mas os 4 cilindros é melhor ainda, tá? Esses carros aqui super recomendo pra vocês. O automático, o manual. É um câmbio confiável, tá? Ele tem os câmbios automáticos confiáveis também. Bacana? Isso aqui é o que acontece normal, galera. Você vê, ó. Praticamente 112.900 e pouco. É a primeira vez que trocou o sensor. Dá bom, né? Durou bem, né? Desce e vai durar um bom tempo também aí. Beleza? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito. Se inscreve no canal. Valeu!